Olá! Você já parou para ler o nosso blog publicado na última sexta-feira sobre níveis de competência do nutricionista? Se não, dá uma paradinha e dá uma olhada nesse texto. Nós fizemos também uma enquete no nosso canal de Telegram sobre esse tema e mais de mil respondentes participaram, sendo que a imensa maioria se classificou como competente. Mas será que vocês entenderam ao que esse competente se referia? Ele não é da raiz competente versus incompetente que todos nós deveríamos ser em nossa profissão, mas sim nasce de uma classificação de níveis de competência dos nutricionistas proposta pela Academia de Nutrição e Dietética Americana. Embora seja do contexto americano, a Academia de Nutrição e Dietética é um órgão muito importante na nossa área. E eles fizeram essa proposta em 2003 e fizeram uma revisão em 2017. Isso a partir da adoção daquilo que se chama de SOP ou S-O-P-P. Também perguntamos na nossa enquete do canal do Telegram e mais de 50% diz que nunca ouviu falar e uma grande parte que já ouviu falar, mas que não sabe direito ou não entendeu. Então vamos lá. A Academia de Nutrição e Dietética propôs isso baseado em outras publicações sobre níveis de competência profissional. A sigla SOP é de Standards of Practice ou Padrões de Prática e a sigla SOPP é de Standards of Professional Performance ou Padrões de Performance Profissional. E aí se colocam então diretrizes para essas práticas e diretrizes para esses padrões de performance profissional, que podem mudar inclusive, que mudam claro, dependendo da área de especialidade na qual se atua. Então há várias publicações hoje interessantíssimas e importantes da Academia de Nutrição e Dietética Americana colocando quais são as SOP e SOPP ou Padrões para Prática e Padrões para Performance Profissional na atuação de nutricionistas em áreas diversas, diabetes, transtornos alimentares. Nós colocamos para vocês no blog referências falando especificamente então de algumas áreas como esportes ou saúde pública e comunidade. E aí essas publicações fazem grandes tabelas sobre qual é o papel então do competente, do proficiente e do expert. nessas áreas de especialidade. Esses três níveis foram uma adaptação proposta de novo pela Academia de Nutrição e Dietética Americana baseada numa publicação de 86 que falava sobre atributos de competência humana. E aí de cinco níveis se propôs esses três níveis, o competente, o proficiente e o expert. O nível competente então seria o primeiro nível, o nível que os nutricionistas têm quando se formam, quando têm diploma de graduação e quando têm CRN ativo, aqui no equivalente brasileiro. E se coloca nas publicações que isso dura pelo menos até três anos de formado, onde nós estamos ainda adquirindo mais habilidades e conhecimentos e competência nós deveríamos todos ter, pelo menos teoricamente, a partir do momento de termos o diploma de graduação e nutrição e o nosso CRN ativo. O nível proficiente seria o nível seguinte, a gente procurou ilustrar isso para vocês com desenho colocado, inclusive na publicação. O nível proficiente é então quando o profissional passa desses três anos de graduação, de formação e já tem mais habilidades e mais conhecimentos específicos, além de mais experiência também na área. E o último nível seria então o nível do expert. Apenas 3% lá na nossa enquete se colocaram como experts. O expert então ele tem mais tempo de formação, ele tem credenciais e especialidades a mais, então pode ser um profissional que fez realmente especialização, capacitação, muito mais cursos de extensão, mestrado, doutorado, eventualmente. Ele é um profissional que tem mais conhecimento, mais experiências e sabe usar melhor as suas habilidades em nutrição, mas é um profissional que tem também muito mais responsabilidade, além de mais alto grau de autonomia. Nós decidimos falar sobre isso, primeiro porque achamos que os nutricionistas todos precisam conhecer esses padrões, de novo, embora venham da Associação Americana, foram propostos especificamente para a área da nutrição e nós temos de novo publicações importantes colocando qual é o papel de cada nível de competência prática, o que o nutricionista faz na área, de novo, então, de transtornos alimentares, de saúde pública, de esporte, se ele é o competente, se ele é o proficiente ou se ele é o expert. Mas nós decidimos falar sobre isso também, porque com certeza o expert é o nutricionista que abraça também o comportamento alimentar, porque ele é definitivamente o profissional que olha além do o quê e das prescrições fechadas e de dizer para o paciente faz isso, não faz aquilo. Ele é um profissional que tem que ter uma visão ampla, uma visão mais holística, isso de novo em função de mais experiência, mais estudo, mais conhecimento, mais habilidades. Para entender, que simplesmente dizer para as pessoas faça isso ou faça aquilo não vai mudar e para entender que comportamentos tem muitos antecedentes, tem muitos determinantes, tem muitas consequências que vão determinar a manutenção ou não destes comportamentos. Então, esse galgar de níveis na profissão de nutricionista, do competente para proficiente, para expert, ele depende em parte de um tempo de experiência e de carreira, mas ele depende também, claro, de estudo, de mais conhecimento e habilidades. E esse é o nosso compromisso com vocês, com o Instituto de Nutrição Comportamental, ajudá-los a ter mais conhecimento na área de comportamento alimentar, uma área pouco explorada e pouco compreendida adequadamente ainda do ponto de vista de bases científicas pelo nutricionista, para que ele possa ampliar a sua atuação, para que ele tenha mais competências e habilidades e possa chegar, então, a esse papel de expert. Leiam o texto que está no nosso blog, que foi publicado, então, nessa última sexta-feira e podem escrever para a gente ali no direct, nos nossos canais, sobre a sua opinião e compartilhar conosco isso. E se você quer ajuda para galgar esse caminho como expert, vem estudar conosco no Instituto de Nutrição Comportamental. Até uma próxima!